Eu gostaria de agradecer ao pastor Andrés e também a senhora Maria pelo convite e pela oportunidade, acredito eu, como é isso para mim, pelo menos no primeiro seminário, que existia em arte ou qualidade, é interessante, eu gosto muito de uma frase do Dr. Eves, no seu romance dos demônios, a beleza salvará o mundo. Eu acredito muito nisso, porque através da beleza dos monumentos, que são marcas, sinais, que nós deixamos, de geração em geração, são deixadas por aí. Os sinais, a imagem é uma continuidade do mistério vivido em nós. É uma outra linguagem. Segunda coisa, eu gosto muito também de uma outra frase, que nos vem não no século XIX, mas no século II, o segundo século, de Dionísio, o cariopagista, lá da época dos santos partos, do início do cristianismo, que dizia, a beleza é um nome divino porque produz comunhão. Acredito que seria impensável um encontro desse, uma casa católica, 30 anos atrás. E esses encontros, não só com o resto, mas outros, se multiplicam. Quer dizer, realmente, a beleza é um dos nomes, é um nome divino que produz comunhão. O que eu vou colocar aqui, muito brevemente, é fruto da minha experiência de quase 30 anos, são já 29 anos exatamente, de trabalho dentro da Igreja Católica, na área de arte e psicologia, e consequentemente de arquitetura, e consequentemente de humanidade. Primeiro, eu me formei em ciências mundiais, nos anos 60, porque era bola aqui no Brasil, e nós sobrevivemos a opressão da ditadura, eu era jovenzinho, e por aí entrei. Mas depois, dentro de mim, falava mais alto, a beleza cristã, que eu tinha recebido desde o meu verso. E esta beleza cristã, quase deveria que confunde-se, confundia-se com minha vocação pessoal, e recebi como dote, como graça, que é a arte. Cada um de nós recebeu, e cabe-nos modificar esses dons. E, depois de dois, três anos de formato, aliás, nunca trabalhei na área de sociologia, me entreguei a um projeto da Telegia de São Paulo, justamente com alguns amigos, e daí nasceu, ou desenvolveu-se melhor em todo sentido da arte, da arte sacra. Porque eu percebia, e mais, infelizmente, não tenho nenhuma obra para mostrar os senhores aqui, no início do meu trabalho. Comecei a colocar muita influência indígena e negra na minha pintura, na minha escultura. Porque, sim, eu, como cristão católico, não via, no Brasil, uma expressão de uma arte nem indígena e nem negra. E isso era muito interessante, porque, estava começando, não conhecia nada ainda, a fundo, e fui percebendo que o barroco brasileiro, séculos XVII, XVIII, o barroco brasileiro entrou até pelo século XIX, quase que nada corrompou com a expressão o negro e o índio. Diferente do barroco espanhol, lá no Peru, no México, que ainda aproveitou dessas raças de uma certa maneira. E, aí, coloquei meu trabalho com fortes influências indígenas e indígenas indígenas. Vocês podem imaginar o ataque que eu recebi da igreja católica ou histórica comum, pelo menos no Brasil. Então, mas, isso foi uma percepção até hoje, que eu, infelizmente, em uma das questões que me deixam muito chateado, que eu não teve contínuo, ainda mais a fundo, porque os trabalhos que vão me pedindo para mim sobreviver, vão fazendo com que, às vezes, eu entre, ou seja, na gíria, na onda, naquilo que me é pedido na igreja. Mas, eu tinha uma resposta, um compromisso a dar a minha vocação. Então, não decidi, até o ponto que eram os primeiros 15 anos, foi bom, é o ataque do meu trabalho, mas continuei. E, assim, comecei a fazer as primeiras papelas das periferias, as primeiras experiências minhas de trabalho. levou-me, também, à necessidade de perceber, escrever, aliás, receber e escrever alguns livros. Eu trouxe dois aqui, que gostaria de ter trazido mais, inclusive, para vender, mas, infelizmente, a editora não providenciou. fundamentar a arte, porque há um grande desconhecimento da nossa própria fé, através de sinais e símbolos. A nossa fé, que nos foi comunicada, nos últimos séculos, muito teórica e de cabeça, quando não dramática e de frutas. E que nada tem a ver com a fé em nossos pais. Quando eu digo fé em nossos pais, há a fé de Abraão, Isaac e Chacó, porque somos uma religião hebraica, hebraica-cristã. E, ao completo desse conhecimento, quando a Rita falava na respiração, como o sérvio, o centro da coisa, a respiração é básica na linguagem ritual oriental, e também hebraica. se impossível rezar com a bunda descansada, impossível rezar com a bunda descansada, rezar é um ato que nos coloca em presença de, diante de, que não é em presença simplesmente um do outro, mas de algo superior a nós, em presença do divino, em presença do sagrado. É por isso que, até hoje, as crianças, no mundo hebraico, aprendem toda a orar, de cor, até os doze anos. E Jesus também teve essa experiência, através da respiração e do balançar no corpo, que se aprende tranquilamente a salvo de ação. Os sinais de tocar o pé, os sinais de tirar os sapatos, o sinal do fogo, que não significa simplesmente uma velhinha em cima do altar. O sinal, finalmente, da beleza que ela colocou na terra, em certo ponto, que é o sinal do maravilhar-se, do extasiar-se, de estar entrando no espaço que é deste outro, e que não é nosso, e deste outro que nos renova. no capítulo XXI, no Apocalipse, em seguida nova, uma dessas coisas. Então, eu até tive uma experiência maravilhosa esses dias, e eu não sou um acadêmico, não gosto disso. Eu estou metido num painel com treze metros de altura, ficando um painel de duzentos metros quadrados, na igreja, feita com muitas. Toda reformada, não foi feita por mim, mas deixei só os tijolos. Praticamente, um recusivo basilical. Mas eu pintava, eu estava lá treze metros, e a igreja está totalmente cheia de pedreiro, uns 20 pedreiros, e uma conversa. Mas nós começamos a trabalhar na segunda-feira, logo depois do espaço, tudo lindo, é ocupado pela Assembleia, que vem para a missa. e foi deixado o sacrário do lado. Nós respeitamos, mas começamos a trabalhar, a gente não atrapalha em nada. Mas uma senhora, trazia, parecia uma foto, trazia o bebê do lado. e eu vi quando os empregados pregaram o sacrário, o sacrário pesado, grande e iam, levando-o embora para a sacristia, e estava correu, correu, correu para a criança, e a criança, para montar a mão da criança, no sacrário. E eu via que a criança espatelava os olhos do bebê, de nenhum ano de idade, e mesmo, perante, talvez, eu deveria ser grandiosa, com a criança. era essa telinha, do ponto certo. Passou para a criança, tudo, no minuto, de tocar o sacrário, de tocar alguma coisa que não é do dia a dia, que não é nem da voz dela. Aliás, eu posso até descontar uma miada. Depois do concílio, tem duas coisas. Tem o fato de ser cristão, catórico, folclórico, que eu chamo de bestial, que é uma proliferação para costumes muito loucos, de imagem, maridolatria, etc., que está se passando na igreja católica de novo, em particular no Brasil. E existe o fato sério, profundo, e esse que nos interessa. Mas dentro desse esquema, porque essa mistura com algum todo, vamos contar uma pequena piada que eu acho muito interessante. Depois do concílio, para o seu segundo, tirou-se todas as imagens das igrejas. e ficou um padre jovem, logo chegou, tirou tudo também da sua igreja, e ficou um sagrado coração de Jesus. Um Jesus que tem um coração para fora, para dois alunos, para mim horroroso, mas é da linguagem do século XIX, é da piedade popular do século XIX. E, depois da missa, uma velhinha ia sempre conversar com o sagrado coração de Jesus aqui do lado. E beijava, passava a mão nos pés, beijava, beijava, e depois ia embora. Quando ela veio para um belo dia, o coração de Jesus não estava mais lá. Era o último, então, ela saia, zum! e ela explicava com o padre, e o padre entendeu que tinha que voltar a esse sagrado coração de Jesus, pelo menos, por um tempo. E voltou, mas ele disse, eu não vou colocar, onde ela estava beijando, mandando, usando, o pé da imagem, colocou no lugar alto. Ela entrou, quando viu o coração de Jesus no lugar alto, não teve dúvida, foi lá conversar com Jesus. uma conversosa, ele falou 100 dias, pegou o guarda-chuva, esfregou, o pé de Jesus, e beijou o guarda-ponta no guarda-chuva. Quer dizer, tudo isso dá conta ao seguinte, a experiência que fazemos de Deus, é uma experiência humana no mundo judaico, questão de namoro, de tocar. de sentidos, é real. A água, o fogo, o óleo, a pedra, e finalmente o outro, são elementos todos da criação, que são cristificados depois da ressurreição de Jesus. Quer dizer, todo o universo é existido, e é o nosso corpo todo que namora, que casa, de fato, e não só a nossa mente. É que se não tivermos a experiência do tudo, entramos numa outra experiência que é a experiência da loucura. E a experiência de arte e religião, elas são muito próximas, se não, elas são iguais. A Rita dizia algumas coisas, por exemplo, a arte denuncia, de fato, a arte é o único elemento universal de liberdade de pobre. E ela pode denunciar, como a dança de ontem à noite vimos, transforma um galére de Ravel num boleto de Ravel num boleto de Morel, denunciando, sem chegar aos extremos. de uma maneira muito mais elegante até e muito mais sutil. Então, a questão da linguagem é muito importante e, ao meu ver, penso que nós temos que conhecer a linguagem do sagrado. O que falta na nossa experiência de cristãos cada vez mais, eu digo agora como cristão católica depois do concílio, também nós sentimos, que falta a experiência do sagrado, do mistério em nossas vidas. Desculpe falar, eu não me entendo, nós usamos um pouco o nosso espaço da capela, tanto para tudo, para pesar, etc. Mas não entendo que se ande na capela e que se fale na capela, a experiência minha é católica. Porque é um espaço que não nos pertence, aquele espaço. Isso é uma posição minha a respeito de que vocês estejam ocupando como reompo para a capela e esses dias. Problema nosso. Mas é por isso que a maneira de estar de ocupar esse espaço é entrar no espaço do mundo. Este livro, Arte e Sato, é o espaço sagrado hoje, escrevi durante mais de 15 anos. Porque é fruto muito das experiências que fui encontrando no Brasil. Este abandono de tudo, este esquecimento de tudo que é da nossa longa tradição que vem desde o primeiro século e não dos rebreus. Uma das coisas que muito me chama a atenção e que aqui foi falado também pelo professor Eduardo Ferreira é em relação ao Renascimento. Por exemplo, o sentido vasilical, quando foi construída a vasilica de São Pedro dentro de um esquema do mundo, não de um projeto da conta-reforma como se fosse um projeto que a gente vai executar conta aos protestantes ou vice-versa. Mas era um projeto da época, do século XVI, XVII, quando foi construída a vasilica que nós conhecemos em São Pedro do Vaticano, na realidade não podemos esquecer que foi destruída a vasilica que já havia ali desde o século III. ali já havia pequena vasilica cemiterial onde estavam os ossos dos apóstolos em particular o de Pedro. E aí é construída a primeira vasilica constantiniana que é belíssima. Sobraram quem desce na vida as bases da vasilica e algumas paredes a gente pode notar ainda de lado alguns pedaços de mosaico como é. Então por exemplo Matisse nos diz agora na década de 50 pouco antes de morrer o renascimento foi a ruína porque o renascimento tornou-se demasiadamente humano e naturalista. Perdeu o sentido primeiro do mistério e do sagrado. O despojamento por exemplo da arte românica dos séculos 7, 8, 9, 10 o despojamento das primeiras grandes pequenas igrejas de mosteiro monacais ou primeiras catedrais da pura pedra nos coloca dentro da dinâmica daquilo que somos edifício de pedras vivas. Qual é o sentido do espaço sagrado? O espaço sagrado na cidade na humanidade deve nos levar a um oásis impossível mudar a cidade dos homens por inteiro. Não existe uma norma nem um comportamento como isso mas o espaço cristão pode ser experimentado como um espaço de oásis. Eu diria mais nos leva a um comportamento diferente. Por exemplo sentar-se para sentar a cadeira deve ter 42 centímetros de altura uma cadeira normal de preferência dentro de um ângulo exato de 90 graus do encosto e o encosto deve ter mais 40 centímetros as cadeiras de plástico atuais são terríveis por exemplo para nós no presbitério no santuário a cátedra do celebrante que não pertence ao celebrante é Cristo quem celebra que só está ali fazendo as vezes e ele é respeitado como tal ela não tem 42 centímetros ela tem 45 centímetros porque o celebrante pode ser um pé rapado que veio da roça que não sabe se comportar mas ali naquele lugar nem que usar a pedra que não consegue 45 centímetros fazer ele ter uma atitude ideal isso não é uma experiência vinda de mim isso não é um poleo isso é uma experiência por exemplo de graus eu tenho que trabalhar agústica que está uma coisa perigosa hoje se usa o som que quer por 5 minutos mais por 5 minutos hoje se usa hoje se usam os sons isso daqui é terrível é diabólico porque entre eu e você e vocês e eu existe um elemento no meio que nos separa e é um elemento que nos separa aqui pela boca e pela audição não é a própria voz que conclama que é a voz por exemplo quando se proclama ao evangelho cantar que é a voz do sopro divino como o ar que todos nós temos em nós é o sopro puro e não esta coisa horrorosa então por exemplo degraus fazem degraus nas igrejas nossas hoje empíricamente com 18 centímetros de altura que é degraus de casa e de casa popular então o degraus faz você trepar de um cavalo quando o degraus palaciano das antigas vasíricas por exemplo romanas e bizantinas tinham 12 centímetros você sobe de uma maneira como um balé elegante não se percebe porque a liturgia é o seu balé plena de sinais bom só uma pequena coisa finalmente esse livro foi lançado este ano guia do espaço sagrado eu fico muito contente para o meu orgulho que foi lançado no final de abril e em quatro meses já esvolvou esta na segunda edição e que as comunidades cristãs católicas estão usando em muitos fases estão não só usando mas também fazendo reflexão com os fiéis em cima do livro porque rever a arte os sinais os gestos a vestimenta que é revestir-se do Cristo e toda a tradição por exemplo da escola a escola na antiga tradição hebraica não é só sinal do modelo mas é sinal da canga do bui que carrega o estupro da lei e daí pra frente com tudo isso a gente tenta renascer eu tenho uma experiência muito com o Licar mas agradeço e fico muito feliz porque acho que é um complemento de todos nós Obrigada.